Fala galera, você está no GameplayRJ, quem fala com vocês é o David Jones e a notícia de hoje é Minecraft se torna o terceiro jogo mais vendido da história, ever, de toda a história, tá certo? Vamos lembrar, em todos os dispositivos é claro que ele está. Eu vou dar um shoutout aqui para o Wal Rodrigues, que mandou isso para mim no Twitter, eu não tinha achado, muito obrigado por ter mandado lá essa notícia no Twitter, tá certo? Eu vou ler para vocês aqui. Minecraft se torna o terceiro game mais vendido de todos os tempos, o jogo vendeu 54 milhões de unidades nos consoles no PC, Tetris é o jogo mais vendido da história com 143 milhões. Vamos lá. O Minecraft vendeu 54 milhões de unidades, em segundo lugar ficou o Wii Sports. Mas esse tem uma justificativa. O Wii Sports tem 82 milhões de unidades vendidas, mas isso é por quê? Porque todo o Wii vinha com o Wii Sports. Se eu não me engano, tinham outras versões de Wii que vai ser, mas a versão básica do Wii vinha com o Wii Sports e vendeu 82 milhões de unidades, coisa pra cacete. E o Tetris com 143 milhões de copas vendidas. Bom, o que eu acho disso? Eu acho que nós temos que dar parabéns ao Mojang e ao Notch. Eles realmente criaram um jogo diferente, cara, não adianta. No mar de mesmice que nós temos nos videogames durante muitos anos, o cara criou o Minecraft, que era um conceito completamente diferente, tanto tecnicamente quanto estruturalmente. Eu joguei Minecraft no início e eu achei realmente inovador e revolucionário, porque é. Depois de tempo eu parei de jogar, porque enjoou jogar a mesma coisa a vida inteira, já que não tem história do jogo. Mas é impressionante o quanto de gente ainda joga esse jogo, é impressionante a quantidade de modificações que puderam ser feitas no código desse jogo pra gerar todos os mods, texturas e mapas que tem por aí. E realmente é incrível. O Minecraft, eu não curto mais, eu não jogo mais. Sei que tem muita gente que joga, muita gente que gosta e não tem problema nenhum. Minecraft continua vendendo muito bem. Esse número de 54 milhões não vai parar. Vai alcançar o Wii com 82 milhões? Não. Acho muito difícil conseguir. Mas vai, eu acredito que chega uns 70 milhões, acredito. Eu acho que chega uns 70 milhões, tá? Porque uma hora vai, vai... Uma hora para, né, cara? Tudo não é possível. Vai vender pra quantas pessoas no mundo isso? Uma hora para. Eu acho que uns 70 milhões chega. Acho difícil chegar nos 82 milhões do Wii Sports, mas tudo é possível. Eu não sei, mas é possível. Eu sei que a galera da Mojang tá ganhando muito dinheiro e eu queria mesmo é que eles fizessem outro jogo, né? Eles podiam desenvolver um novo jogo novo, que a gente não vê aí. Pô, traz, muda o mercado inteiro de novo, como eles fizeram com Minecraft. Goste ou não, Minecraft mudou completamente o mercado de games, tá certo? E é um fenômeno e parabéns a eles, né, da Suécia. Tá aí. Terceiro lugar dos jogos mais vendidos da história. Isso é muita coisa, cara. Lembrando que o Tetris tem 30 anos de história e o Wii Sports veio com cada Wii, né? As pessoas não tinham... Compravam o console e ganhavam. Então era meio que uma coisa básica, assim, óbvio. Ia ganhar o Wii Sports de qualquer jeito, né? O que vocês acham disso? 54 milhões de unidades. Coisa pra cacete. Comenta aqui embaixo, tá bom, galera? Isso é contando PC e console, certo? Não, eu falei... Eu falei celular, mas... Mas não tá contando isso. Aqui é só PC e console, tá bom? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no meu canal. Vídeos novos todos os dias em vários horários. Clica no gostei e adiciona o vídeo de favorito se você gostou. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Até a próxima com mais um jogo, com mais um vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!